Esse é o Dina Conheci uma novinha que não dava atenção, mas quando ela chega no baile, ela joga o rabeto Olha pra trás em pinó, vai entrar em você 30 centímetros de picó Olha pra trás em pinó, vai entrar em você 30 centímetros de picó Olha pra trás em pinó, vai entrar em você 30 centímetros de picó Vai pra frente, vai pra trás, rebolando até o chão Aquecendo a bucetinha, por menor dá pra que são Aquecendo a bucetinha, por menor dá pra que são Esse é o Dina Conheci uma novinha que não dava atenção, mas quando ela chega no baile, ela joga o rabeto Olha pra trás em pinó, vai entrar em você 30 centímetros de picó Olha pra trás em pinó, vai entrar em você 30 centímetros de picó Vai pra frente, vai pra trás, rebolando até o chão Aquecendo a bucetinha, por menor dá pra que são Aquecendo a bucetinha, por menor dá pra que são Esse é o Dina